Foi quando se candidatou para a diretoria da escola? Não, isso foi quando eu me candidatei à presidência dos Estados Unidos. Oh, muito ambicioso. Não se preocupe com isso, eu estava tentando ensinar ao meu filho o processo democrático. Que jeito melhor do que ver o pai se candidatar para presidente? É bem original. Eu só me preocupei que meus filhos estudassem moral e cívica. Obrigado. Então, diga, o que acha do meu caso? Bom, eles se parecem com o tipo de gente que eu costumava lidar quando eram tira. Gente que bate na porta dos negros no meio da noite e mandam eles saírem. É. Mas o que pode fazer com isso? Bem, eu vou dizer o que você não pode fazer com isso. Você não pode deixar que eles te induzam a entrar nesse falso tribunal. Já me disseram isso. Mas eu não vou aceitar essa carta insultante. publicação na imprensa se não responder brevemente. Estão me insultando, estão me ameaçando. Bom, eu sei, mas acontece. Mas? Mel, eu concordo com tudo o que você está dizendo. Sabe, é um insulto, é uma ameaça, é repulsivo. Você quer saber o que eu acho, mas acho que não é litigável. Não litigável. Não litigável, quer dizer que... Me desculpe, mas não é preciso me explicar. Eu já escutei isso de todo mundo, não preciso escutar de você. Quer dizer que tenho que esquecer que vivo em uma democracia. Tenho que fazer de conta que é anormal receber esse tipo de coisa pelo correio. É esse o processo democrático que ensinou ao seu filho? Me desculpe, Sr. Cox, mas eu não concordo. Isso não pode acontecer aqui, não na América. Espere um minuto. Espere aí, Mel. Não litigável. Não, meu amigo. Você que não é litigável. Eu me enganei. Desculpe, eu... Não se culpe, Jane. Não precisa pedir desculpas. Eu só preciso encontrar um advogado com uma opinião diferente. Quem será? Já passa de meia-noite. Já vai. Tenha cuidado. Está certo, Roteiro. Já vai, já vai. Estou indo. Quem é? Quem é? Calma, calma. Cox. Você é um jogador, Sr. Mert Mnostin? Do que está falando? Estamos no meio da noite. Eu posso entrar? Entre, entre. Você joga cartas? Quero jogar agora. Mas o que é isso? Ficou maluco, ué? Bom, de onde eu venho? De Lubbock, no Texas. Jogamos pôquer fechado. Eu tenho a impressão de que se jogarmos as cartas certas, vamos poder pegar esses caras do IRH... O que está fazendo? O que está fazendo? Oi, senhora Mert Mnostin? Onde está aqui? Quem está aqui? Obrigado.